Ritmo, é ritmo de guerra Ritmo, é ritmo de guerra Ritmo, é ritmo de guerra Eu tô com a vida bonita Vem, 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 vem Ritmo, é ritmo de guerra downloading Ritmo, ilumina Ritmo, é ritmo Auto Kultur Líqua Aquele U Me desculpa, mas fazer isso daqui é feio Sabe por que te ganhou na semana Ganha leão que tá dentro do ciclo É diferente de viver na savana Vem pra ponte, vem pra pena E juro pra você que cê vem arruma problema Você mata leão, cê pode falar que eu tô bacana Mas faz multiplicação, mata o 14 por semana Você tem que entender que aqui você já perdeu Mostrar na savana e faz rima bacana Mata leão não é nada pra quem ganha o coliseu Vai cê tá no coliseu de brincadeira Você negladiador do máximo que jogava no caldeira Batalha de cima vai ser entretenimento Isso é papo de mídia que lucra com sofrimento Eau, 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 rapaz Acabou com esse cara que não é eficaz Mas um leão por dia não tá bom demais Esse taco é o Oscar, vai cair igual o Oscar Na real eu tô no alto É só se eu olhar pro céu porque a minha história eu tô no palco Eu não sou Sky Plus, eu sou sujeito homem Sua conexão, avião, a minha rima e microfone E o microfone, ele é comum Eu sou vinha em Brasil e te mato no 21 Eu sou... Ei, ei, calma lá, calma lá, calma lá Sou tremer do Palmeiras Fazendo gol, passando de fase Ele é o David do Flamengo Vive batendo na traga O Ronaldinho, você é o Ronaldinho Então pega Sabe que a rima brava você nunca entrega Flamengo e Palmeiras, sou cabra macho É o Ronaldinho, você é o meu pé Vai passar por baixo Foi, 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 foi Duas antigas agora Ei, policia Aqui é o meu pique Tá tudo na mão de vocês Vocês viram a batalha E eu corto pra ajuda de vocês, tá lindo Rapaziada Quem acha que foi CH e Japa faz barulho? Solta a batida, Lanzinho Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse bicho é de bandido Vou, 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 vou 3, 2, 1, tempo Eu falo de Sky Rima, você repete Aqui é Sky Talk, um pouco 007 Acho que você não pega da doutrina A gente é James Bond O James Bond rima Coisa que são Já reparo Então vai para o 21 E sua derrota aqui é claro É, você é tipo Antena Eu tô na pista Esse aqui é apenas Muito mais estrategista Pode ser até estrategista Você não entendeu Que o Japa vem da favela Vou te bater em Tras Viera James, você tá pegando um bom de um dono Não entra pela janela Ganhar no campo é pesquente Falou que eu sou Ronaldinho Rap tá na veia Eu sou Ronaldinho E não mando rima feia Ganhar no campo é fácil Eu tô ganhando é na cadeia Você tá ganhando na cadeia Só que eu vou além De preto aqui não é nada pra ninguém Ele é o Ronaldinho Por isso que você tá sujo O que adianta votar 17 Criar a tropa do bruxo A tropa do bruxo pode cantar a 8 Cê fechar com a 17 Pra poder pegar 18 Se você não entendeu Hoje vai ser seu fim Frieza Porque matou o Polini Calma Isso daqui é rima Cê tem que entender Que não vale a pena Fazer tudo pelo prêmio Porque você é otário Quer ganhar não respondendo Cê quer só falar o que? O ministério é o Rungênio Calma lá Não pode Ele falou de 17 Que relacionou Isso com o Android Você não entendeu Pode falar Você é útil Mas decora Me responde Esse aqui Para de chorar Vixe Desencosta Senão cê vai ver Qual vai ser o ataque E a resposta Android 17 Hoje eu sou incomum Mas não fala Esse nome Aqui é 16 mais um Gol 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 Não, mas é que você Tem que ser comentário Tem que ser comentário Tem que ser comentário Aê 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 Satisfação 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 Aí Três Dois Um Noche Tempo Na moral Eu não tô brincando Cê falou de 17 Eu respondi Não, a pessoa aí tá forjando Eu vou te explicar Aqui soma É vomeração Cê chorando E não pide aí Com o hematoma Pé, 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 pé Olha o foco Pegou o primeiro Descerou Não fica ativo Descerou 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 Vou julgar, hein Vou julgar Jura, jura, jura Vou julgar o bagulho, hein Rapaziada Quem acha que foi? CH e Japa Faz barulho Quem acha que foi? É Zeque Gomes Faz barulho Rapaziada, ficou igual Cê pensa não Tem que fazer o bagulho No meu talento Quem acha que levou? Me ajuda, hein CH e Japa Faz barulho Quem acha que levou? É Zeque Gomes Faz barulho Tem uma diferença Tem uma diferença Não, não Vou pedir uma palma Se não influencia, tá ligado, pai? Eu senti a diferença Vai se anunciar, é foda Mãe, mano Certo? Quem acha que foi? CH e Japa, por favor 1, 2, 3 Não, piado Vai no olho, vai no olho Vai no olho Agora vai Porque o grito tá igual, pai Tamanho sem bar, é foda Mas vem lá Vamos no visual Agora mão pro alto É Zeque Gomes Tem razão, tem razão, tá certo? CH e Japa para a próxima colisão Adição 100 Já tem muita coisa, tá?